O governo sancionou nos últimos meses por meio de decreto a lei que trata da responsabilização de empresas pelos atos que lesam a administração pública, o pacote anticorrupção, que tanto vem sendo discutido pela sociedade. Mas quando um tema tão caro aos brasileiros, a corrupção, passa a fazer parte do balanço financeiro da maior estatal do país, chega o momento de refletir se as medidas que estão sendo tomadas são de fato efetivas ou apenas mais um instrumento paliativo. Quem fala sobre o assunto é o fundador e presidente do Centro de Liderança Pública, o cientista político Luiz Felipe Dávila. Dá a ver acho que a gente consegue entender a lógica da corrupção brasileira e talvez esse seja o assunto mais discutido, o porquê que se tem tanta corrupção no país e evidentemente os escândalos trouxeram assunto à tona mais do que em outros momentos. Mas de onde vem a lógica da corrupção brasileira? Não raro alguém diz assim, é cultural, outros dizem não, é o país que cria dificuldade para vender facilidade, é a burocracia excessiva e outros dizem não, é uma lógica brasileira. O que superaria o aspecto cultural ou do ponto de vista de como as leis são feitas justamente para aparecer o espertalhão que vende uma facilidade porque tem uma dificuldade ali, seja para o empreendedor ou porque o corruptor é mais poderoso do que o corrupto, enfim. De onde vem a corrupção brasileira? Dá para se entender hoje melhor o fenômeno que tanto atrasa o desenvolvimento do país? Olha, primeiro eu diria, Piotr, que a corrupção, na verdade, a gente tem que pensar em sintoma e causa. A corrupção é a febre, ela não é a doença, ela está indicando um sistema que não está andando bem. E eu acho que nós temos dois tipos de corrupção. Evidentemente tem a corrupção que nós vimos nos desvios de bilhões e bilhões de reais do Brasil, mas há uma corrupção mais grave, que eu acho que é uma corrupção de valores. Que valores nós acreditamos? Quais são esses valores que perderam a sua sacrosantidade, assim, do valor? Isso é uma coisa muito grave no país porque isso acaba esgaçando a credibilidade das instituições. Já que a lei não é mesmo para valer, o famoso ditado nosso da lei que pega e que não pega, isso você acaba... Que é o fenômeno brasileiro. O fenômeno brasileiro é que você traz um relativismo dos valores. Isso é uma coisa muito perigosa porque um sistema democrático há que existir certos valores absolutos. Valores que deveriam imperar no país a despeito do governo, do poder. Então, eu acho que com o enfraquecimento desses valores, da corrupção desses valores, da crença nesses valores, sobre justiça, cidadania, deveres, direitos. Nós pensamos muito em direitos, mas muito pouco em deveres. Eu acho que tudo isso acaba causando um esgarçamento da credibilidade das instituições. Então, eu acho que a discussão pública, a discussão política, no fundo, ela é uma discussão de valores. É uma discussão de escolha de valores. E eu acho que essa discussão nós não fazemos, criando o que eu chamo das falsas discussões. Então, por exemplo, nós dissemos que o problema da economia é o câmbio. Como até o governo passado falava, era o câmbio. O problema da economia é a competição internacional desigual. É o subsídio à agricultura na Europa que afeta a economia brasileira. É o tipo de chavão reducionista. Exatamente. O problema é muito mais complexo. Muito mais complexo. Então, ao eleger falsos problemas, nós evitamos tratar dos reais problemas. E os reais problemas são exatamente esses da corrupção que impedem o Brasil a crescer, a progredir, a evoluir. Ou seja, nós continuamos presos nessa armadilha de não conseguir se tornar um país de renda média porque nós estamos discutindo falsos problemas ou soluções periféricas ao invés de discutir os reais problemas. E aí, talvez o valor que nós menos temos no momento é a liderança. Falta liderança no país. Falta liderança pública especificamente, mas também falta liderança nos negócios. Pessoas que encamam defesa de valores e princípios para que nós façamos uma revisão das nossas prioridades e passamos a discutir os reais problemas que atrasam o Brasil. Deixa eu me permita buscar aqui uma lógica até sociológica de que o país, os brasileiros, não teriam, na média, ou não teriam, em média, um valor elevado de sensação de pertencimento. Ou seja, os historiadores costumam usar esse argumento para explicar que o sujeito veio para o Brasil, mas não via a hora de voltar para a corte. Nós tivemos países que se desenvolveram com a mesma lógica brasileira, ou seja, foram descobertos, foram colônias, mas tinham sensação de pertencimento. E isso é real, do ponto que quando eu tenho um problema numa cidade, que tem o mesmo tipo de corrupção que tem na outra cidade, que também tem o mesmo tipo de corrupção nas outras dez cidades ao redor, ou seja, é o sistema que as leva a isso, ou é a falta e desejo de se diferenciar e fazer algo que ninguém fez, ou seja, de ser melhor na hora de transparência. A cidade tem problemas com verbo, mas todo mundo tem, mas tem algumas que conseguem se superar. Por que esse que se supera não passa a ser o exemplo? Ele vive de exceção. É verdade. Bom, primeiro que eu acho que quando um problema se torna não de uma cidade, mas de dezenas de cidades, você tem um problema estrutural. E esse que eu digo que é um problema que nós precisamos resolver atacar. Um desses problemas nós sabemos que é a impunidade, ou seja, a dificuldade do processo da justiça, ter uma certa celeridade, punir as pessoas, a não existência da punição, ela é um grande incentivo, vamos dizer, ao crime, ou à corrupção que seja. Então eu acho que esse é um problema que nós temos que resolver no Brasil, porque hoje, graças a Deus, começa a dar sinais de que as pessoas estão cansadas da impunidade, pressionando cada vez mais as instituições para resolver isso. Mas ainda é um problema estrutural no Brasil. A crença na impunidade? A crença na impunidade. Mas eu diria o seguinte, veja só um hábito brasileiro, quando você tem um problema, no Brasil hoje nós temos tantos problemas, que você pode escolher qual que você quiser, mas você pega, por exemplo, a operação Lava Jato, que é o caso típico. Quando surge o problema, qual é a nossa reação natural? Ao invés de resolver o problema, é descobrir quem é o culpado. E nós achamos que se nós colocarmos meia dúzia de culpados na cadeia, nós resolvemos o problema. Mas isso é apenas parte da solução. Resolver o problema significa entender o que causou esse problema. De novo, a febre. Então, o que causou? Como é que nós temos que mudar, por exemplo, a governança nas estatais? Como é que nós podemos aproveitar isso como uma grande iniciativa de mudar seleção e critérios de escolha de presidentes das estatais, do conselho das estatais, de auditoria interna? Nós podemos fazer milhares de mudanças e transformar-se em empresas estatais e em empresas competitivas. Mas nós só focamos na ideia de que se punirmos ou os culpados forem presos, nós vamos resolver o problema. E esse é o drama do que nós não conseguimos. Porque a estrutura está viciada. A estrutura está viciada. Vamos mudar os atores, mas não o roteiro. Exatamente. Então, eu acho que esse é um grande problema que nós temos. Ao invés de resolver, por exemplo, a nossa incapacidade de competir globalmente, porque, na verdade, a indústria brasileira não está inserida nas cadeias globais, nós achamos que o problema é o câmbio que está desvalorizado, o problema é que nós precisamos ter proteção na nossa indústria, então criamos ainda mais conteúdo nacional que nos faz ainda ser menos competitivo internacionalmente. Então, nós acabamos criando remendos que só pioram e agravam o problema. De fato, o que está acontecendo no Brasil hoje é simplesmente um reflexo da postergação de tantas reformas que nós não fazemos há mais de 15 anos que acaba gerando uma crise dessa magnitude que nós vivemos hoje e que exigirá do Brasil medidas muito duras para que nós possamos sair dela. Ou seja, a corrupção tem dois lados. Tem essa degeneração de valores e, por outro lado, tem uma incapacidade de resolver os reais problemas, porque isso custa voto. Eu sempre digo que mudança é custosa porque revisão de valores, crenças, faz com que nós percamos alguma coisa. E as pessoas não querem perder. A gente acha, com o nosso espírito brasileiro, que tudo um ganha-ganha. E não é um ganha-ganha. Alguém vai perder. Alguém vai perder. Historicamente, alguém perde. Sempre alguém perde. Ou perdemos parte do que temos. Exatamente. Deixa eu só voltar. Eu quero voltar à questão dos valores, mas você trabalha muito com gestor municipal. Isso. O Instituto trabalha muito com gestor municipal. Uma Lava Jato tem o poder de chamar a atenção do país inteiro, porque, primeiro, está focada em figuras nacionais, com cobertura da imprensa nacionalmente, e tudo que vem de Brasília, nos grandes centros, chama a atenção do interior do país como um todo. Mas eu tenho o mesmo tipo de procedimento, de comportamento nas pequenas cidades. Nas cidades todas, grandes, médias, ou pequenas, ou micro, seja lá o que for. O gestor da Petrobras, quando se envolve em corrupção, eu consigo supor que ali tem uma maldade maior, porque ele não é alguém mal informado, ou distante de quem poderia informá-lo bem. Mas eu posso imaginar, e eu não estou querendo diminuir a culpa do pequeno gestor da cidade pequena, que em algum momento a ele sim é oferecido um pacote de dificuldade, e depois um pacote de facilidade que custa caro. Aí vem a corrupção pequena na cidade, que faz com que a merenda não chegue. E aí eu estou falando de problemas que afetam o dia a dia. Esse gestor municipal hoje está mais bem preparado, ou está mais preocupado com isso do que esteve no passado, de compreender melhor o processo para não depender do intermediário, que, claro, vai vender uma facilidade que custa caro? Olha aí, Piotr, nós precisamos dividir esse problema em dois pedaços. Primeiro o seguinte, os prefeitos e governadores hoje se preocupam muito mais com a qualidade da gestão, porque tem a lei de responsabilidade fiscal, tem tribunal de contas. Isso foi um dos maiores avanços da história do país. E o interessante no Brasil é que o poder está tão difuso que não é só a lei de responsabilidade fiscal, é o tribunal de contas de um lado, o ministério público do outro. Tem tanto poder de fiscalização que se você sair fora da linha, a chance de você ter o seu mandato cassado, se você for prefeito de uma cidade pequena, é gigantesco. Então a gestão entrou no radar e é uma preocupação dos prefeitos e governadores. Segundo ponto bom nesse lado é que eles descobriram que boa gestão dá voto. Ou seja, você fazer um orçamento direito equilibrado... Isso é um grande avanço. Isso é um grande avanço. De valores, que a gente vai votar e falar daqui a pouco. Inclusive de valores, porque eles começam a descobrir que é muito mais fácil você fazer uma boa gestão e ser reconhecida do que distribuir emprego e favores. Que isso é tênue, desgasta rápido. Você consegue distribuir na primeira vez, mas na segunda vez já não tem mais efeito, você tem que criar ainda mais emprego público. Então isso, a qualidade da gestão pública vem melhorando. E melhor, Piotr, porque esse deputado ou esse prefeito será o futuro deputado federal provavelmente. Então vai melhorando inclusive o nível do parlamento porque você passa a ter parlamentares com melhor conhecimento da gestão pública. Eu acho que a melhor escola para você ser parlamentar no Brasil é passar por uma prefeitura. Você passa a ter um senso muito mais realista das dificuldades da gestão do Estado brasileiro. Agora, vamos olhar o outro lado da questão que para mim é mais preocupante do que esse lado bom. O fato é o seguinte, como é que se cria município no Brasil? Baseado em quê? Qual é o critério? De novo a questão de valores. Na verdade, houve uma proliferação para criar municípios no Brasil porque se tornou um bom negócio criar municípios. No momento que você cria um município, você vai ter o dinheiro do fundo dos municípios, da participação dos municípios. E você tem no Brasil, então, 80% dos municípios são cidades com menos de 50 mil habitantes, cidades muito pequenas. E essas cidades pequenas, cuja atividade principal é a geração de emprego público. 90% desses municípios, praticamente, o emprego é gerado pela pequena prefeitura. Ou seja, você cria uma distorção enorme. Esse prefeito não tem nenhum incentivo em conquistar rendas locais porque, na verdade, ele vive do fundo de participação dos municípios. Ele passa mais tempo em Brasília caçando emendas com deputados do que gerando negócio no seu próprio município. Portanto, ele é um dependente do Estado e ele atua e age como uma pessoa dependente do Estado. Ele não tem nenhum incentivo para fazer outra coisa. Então, por exemplo, se o poder no Brasil fosse descentralizado, se nós tivéssemos o verdadeiro federalismo, imagine transferir para a cidade determinados tributos e você tem que viver desses tributos. Então, você faz com que o prefeito amanhã tenha que preocupar com o que ele vai fazer. E se ele não tem receita suficiente, ele vai ter que fundir com outro município para que haja um bolo maior de receita ou atividade econômica relevante para que ele possa viver daquela receita. Então, o jeito que os municípios foram criados no Brasil acabaram criando essa distorção e esse clientelismo gigantesco de prefeitos que praticamente vivem em Brasília caçando emendas públicas para defender o seu município. Ok, vai ter uma troca. Aí eu volto naquela parte que suponho seja uma fomentadora de corrupção. Eu tenho uma dificuldade, deixa que eu vou vender uma facilidade para você ter alguma possibilidade de ter recurso em determinado ministério. Exatamente. Isso aqui nunca é de graça? Não. Então, o prefeito vira o seu cabo eleitoral. Você arruma emendas para o prefeito, o prefeito agradece retribuindo, sendo um bom cabo eleitoral do deputado na próxima eleição. E aí você começa a criar toda essa rede. E o custo da eleição, evidentemente, no Brasil, ele é muito alto, especialmente para o parlamento, porque como não há voto distrital ainda, o parlamentar é obrigado a correr o Estado inteiro atrás de votos. Isso encarece demais a eleição. Se tivesse um único distrito, a vantagem é que a eleição seria 70% mais barato. E segundo... 70% é uma estimativa... De 50% a 70%, dependendo do tamanho do distrito. E a segunda coisa que seria muito positivo para essa mudança de valores e cultura que nós estamos conversando, é que o eleitor passa a saber quem é o deputado do seu distrito, da sua região. Então, aqui, o Pioto foi eleito pela nossa região. Então, todos nós aqui sabemos que você é o nosso deputado. Então, o poder de cobrar e fiscalizar o deputado torna-se muito maior. A proximidade para fazer demanda, né? Exatamente. Com qualquer assunto. Não necessariamente os assuntos locais ali. Mas se vai votar a favor ou contra um veto presidencial... Imagina se você fosse um deputado distrital, se você votaria, por exemplo, agora, triplicar o dinheiro do fundo dos partidos. Como é que você votaria para o seu distrito e explicaria aos seus eleitores? Como é que justificaria? Como é que você vai justificar? No momento de crise do país. Que no momento que nós estamos fazendo uma política de austeridade gigantesca para equilibrar as contas públicas. Quando eu olho hoje, se eu fizer uma pesquisa com as pessoas, e nós tivemos manifestações de rua recentemente, há um desejo muito... O assunto corrupção foi sempre o mais citado. Independentemente de questões partidárias, o assunto corrupção sempre foi o primeiro a ser citado ou o mais citado pelas pessoas, as que citavam dois ou três assuntos. Não é ainda real que as pessoas estejam otimistas porque o cenário ainda é de crise institucional no país, dado esse problema todo. Você vê melhora significativa a ponto de ter uma mudança de paradigma brasileiro? E aí eu volto na questão dos valores que você mencionou antes. Quais são os valores da média brasileira? Eu quero um deputado honesto, mas as pessoas são no dia a dia também, elas topam pagar o preço mais alto, ou seja, de cumprir todo o processo burocrático, quem suportava em algumas coisas, mas não comprar uma facilidade que vai ser oferecida no meio do caminho? Então, essa é uma ótima pergunta, porque, na verdade, o custo-benefício, o trade-off que a gente está falando, é mais autonomia e responsabilização em torno de menos dependência do Estado. Só que nós somos um país viciado em Estado. 40% do PIB passa pelo Estado brasileiro. Todos nós somos viciados em Estado. Até pouco tempo atrás, a mãe ficava falando para o filho que o sonho dela era ver o seu filho se tornar funcionário público, porque aquilo garantiria bom salário, estabilidade. A nossa mentalidade era muito... É uma estatal poderosa. É isso, né? A classe média dos anos 50, 60 no Brasil era funcionário público, né? Qual era o sonho? Era você ser um funcionário da Petrobras, da Vale, de uma grande estatal, do Banco do Brasil, né? Eram as grandes carreiras, né? Hoje você vê uma geração voltada muito mais querendo abrir o seu próprio negócio, ser dona do seu nariz, quer distância do Estado e, portanto, acaba demandando um Estado mais eficiente, um Estado mais eficaz e a efetividade de políticas públicas. Então, há uma mudança de valores geracional hoje no Brasil que eu acho que vai acabar forçando uma revisão de valores importantes no país. Mas hoje nós estamos nesse mata-burro. Ainda há essa velha geração que está no poder, que ainda usa muito a lógica do Estado patrimonialista e, no fundo, todos querem ser rentistas do Estado. Alguém quer algum dinheiro do Estado, né? Até do grande empresário, que é o BNDES, ao mais pobre, que é o Bolsa Família. Todo mundo quer uma Bolsa, como o Marcos Lisboa bem colocou. Todo mundo quer uma meia-entrada, né? Que é uma meia-entrada. Então, todo mundo quer defender a meia-entrada de uma categoria achando que é a coisa mais legítima. Então, essa troca significa que você vai ser mais duro na cobrança do Estado pela sua eficácia. Portanto, você terá mais autonomia. E autonomia é uma coisa que gera desconforto em pessoas que, durante tanto tempo, dependeram das tetas do Estado, né? Dávala, você fez menção de um negócio aí que me sugere uma outra pergunta. Não raro, sempre se ouviu no país, até é paternalista, suponho que seja paternalista. Ah, porque é interessante para o Estado manter a população dependente dele. Você fez uma menção aí que todo mundo quer uma meia-entrada. Ou seja, a população também quer ser dependente. Ou seja, não é culpa só do Estado que quer como se fosse ali um ventríloco comandar. Ah, é bom manter na ignorância, é bom manter dependente. Está mudando o desejo da população que não quer mais o Estado interferindo na vida dela, é isso? É isso. Essa é a geração jovem. Mas aí o tempo disso é o tempo dessa geração começar a ter o poder. Começar a ter o poder. É o empoderamento dessa geração que vai mudar. Exatamente. Estou falando de mais 20 anos, então. Por aí. Eu acho que começa a ter a curva descendente dessa geração que está no poder que é muito viciada em Estado já começa a mudar drasticamente a partir de 2018. Acho que é quando você pega uma geração que já nasceu na estabilidade econômica do Brasil, ou seja, no início do real, que passa agora a assumir cargos de gerência, diretoria, disputar eleição, enfim. Você vai começar a ter uma transição geracional já a partir de 2018. Então eu acho que isso vem mudando muito a questão dos valores. Mas é verdade, o nosso Estado reflete os valores que nós prezamos. Nós prezamos esse Estado forte, intervencionista. Porque sempre foi conveniente colocar o Estado que mantém como Estado fosse alguém que não fossem as pessoas que estivessem lá. E ainda vem com uma ideia até arcaica do Brasil que esse Estado grande e poderoso ajuda a arbitrar as diferenças numa sociedade com tantas diferenças. Então ele é o poder moderador das demandas sociais. Ele é o poder moderador que evita o conflito de classes. Então ele é visto como uma força do bem. Então é uma situação que a criação do Estado brasileiro foi muito baseada nessa crença. Então o Estado patrimonialista é daí que ele surge. E o, vamos dizer assim, o personalismo ou o paternalismo no Estado ele surge que já que as instituições não funcionam tão bem quem resolve o seu problema são as pessoas e não as instituições. Se você se sente injustiçado é melhor você procurar o seu deputado. Se você tem um problema você vai procurar um despachante. Você vai sempre procurar um intermediário para facilitar ou resolver um problema porque as instituições não estão funcionando adequadamente. Então o poder paternalista ele é o poder daquele que arbitra entre o desejo individual e o desejo coletivo. Dávila, eu não vou nem questionar em termos numéricos absolutos mas conceituais. Eu tenho essa geração que não quer usar esse discurso fácil e conveniente de que tudo que dá errado na minha vida é por culpa do Estado controlador que de alguma forma alimentava era alimentado lá atrás por esse desejo o Estado moderador para usar a sua expressão mas eu tenho esse grupo de gente com autonomia e desejo de ser autônomo verdadeiramente de querer se colocar numa situação para buscar a sua realidade e a sua independência sem independência do Estado toda hora? Sim. Apesar dos problemas que o Estado interfere. Apesar dos problemas veja só que interessante há um mito de que as pessoas do interior são mais atrasadas conservadoras não é pegue quem são as pessoas que trabalham na agroindústria brasileira gente moça moderna inserida nessa cadeia global na agricultura tendo máquinas caríssimas computadorizadas as suas produções controladas por satélite e a população urbana que cada vez cresce mais tem essa mentalidade de independência de querer ser mais dona do seu destino e por isso é que os movimentos sociais crescem com tanta velocidade principalmente nos grandes centros urbanos então hoje começa a ter uma conjuntura ou seja é uma conspiração do bem em torno desses valores e mais são pessoas muito mais esclarecidas veja só a corrupção hoje no Brasil custa por volta de 100 bilhões de reais ou seja por volta de 2 a 3% do PIB brasileiro e as pessoas estão sentindo isso você imagina uma pessoa hoje classe média trabalha duro ganha o seu dinheiro e aquele pouco que sobrou da sua poupança tem que gastar na contratação de serviços privados porque o público é muito ruim então você é obrigado a colocar o seu filho numa escola privada custa dinheiro você é obrigado a ter um bom plano de saúde porque o hospital público é ruim ou seja você vê toda a sua poupança indo embora na contratação de serviços porque o serviço público é de péssima qualidade então as pessoas vão falar olha o seguinte ou diminui o imposto e sobra mais dinheiro no meu bolso para eu contratar esses serviços ou o serviço público aumenta de qualidade para justificar o imposto que eu pago então veja só que interessante como a corrupção que é o nosso tema aqui destrói um país se você olhar superficialmente quais vão ser as grandes potências econômicas até 2030 dos cinco maiores países exceto os Estados Unidos são países que tem altíssimos índices de corrupção então a segunda economia do mundo é a China altíssimo índice de corrupção Rússia altíssimo índice de corrupção Índia corrupção altíssima e Brasil então assim das cinco maiores economias do mundo das seis maiores economias do mundo se você quiser exceto os Estados Unidos as outras todas têm altíssimo índice de corrupção então quer dizer que corrupção não é tão ruim que você consegue ter crescimento econômico apesar da corrupção mas se você olhar os indicadores de qualidade de vida nenhum país que tem alto índice de corrupção consegue entregar boa qualidade de vida para o seu cidadão a China hoje é o segundo PIB do mundo mas olha o PIB per capita olha o que acontece com a qualidade do serviço e o IDH é baixíssimo o IDH é baixo então na hora que você olhar os indicadores de qualidade você vê como que essa corrupção faz um estrago gigantesco no aparelho do Estado e é isso que o Brasil precisa entender que nós precisamos sair desse subdesenvolvimentismo e partir para um país de economia de renda média e para fazer isso nós temos que fazer reformas estruturais de fortalecimento das instituições e enfraquecimento desses valores do patrimonialismo e do personalismo político e do populismo são as três coisas que os três P's que nós temos que combater daqui para frente para que nós possamos ser uma nação com menos corrupção e um Estado mais voltado a servir o cidadão ao invés de apenas sorver do cidadão os recursos para servir os seus próprios interesses uma última pergunta que há avanços embora não sejam na quantidade e na velocidade que gostaríamos há no país sim que ao mesmo tempo em que há ainda muita descrença porque os avanços não são na velocidade que gostaríamos também há onde é que a pessoa percebe que ela pode participar verdadeiramente da mudança desse paradigma brasileiro que sempre foi a corrupção existe eu não posso fazer nada contra ela o Estado é maior eu dependo dele porque eu não posso ser autônomo ou seja onde é que está exatamente a atuação dela o que que cresce mais um Estado que está se reduzindo porque não vale a pena ser tão grande ou as pessoas que estão dizendo não preciso ser tão grande porque eu posso fazer sozinho Piotr essa é uma ótima pergunta porque no fundo ela mostra os três grandes focos de resistência à mudança que nós temos o primeiro é o que eu chamo resistência do julgamento pessoas que enxergam tudo o que está acontecendo sobre a lente da ideologia ou do partidarismo então isso você distorte se você não consegue enxergar o real problema você está enxergando a partir de um prisma e isso dificulta o diálogo que deveria ter acabado no ano 70 ou 80 e dificulta o diálogo porque eu não estou escutando o que você está falando eu estou apenas reagindo de acordo com a minha cartilha então isso faz com que nós de novo nos distenciemos dos reais problemas do país o segundo ponto de resistência é o cinismo todo político é ladrão nada presta não tem nada o que fazer vou me retirar desse jogo vou viver no isolamento fechado no meu condomínio mandar aumentar o muro gastar mais dinheiro com segurança esquece o mundo público porque o mundo público não tem jeito que é uma outra maneira de renunciar a sua participação como cidadão engajamento na sociedade e a terceira forma de se fazer isso é o que eu chamo de se engajar mas de uma forma apenas para defender uma causa ao invés de defender os interesses do país então aí você passa a ter um monte de particularismo o que eu chamo que é o espírito tribal então você não está pensando no coletivo mas no espírito tribal que é uma coisa que também prejudica muito o diálogo é o gueto é o gueto dele cada um com o seu gueto defendendo a sua minha entrada então você produz ali e vai defendendo a sua minha entrada mas eu acho que hoje há uma mudança nessa mentalidade por exemplo você vê tudo isso que você citou está diminuindo está diminuindo isso cria resistência já foi gigantesco ainda é grande mas foi muito maior exatamente porque o que acontece hoje você pega as manifestações que nós tivemos apesar do PT querer rotular aquilo como manifestação de classe média alta e grandes centros urbanos não nós vimos ali recorrendo ao argumento ideológico partidário de 1900 e bolinha exatamente e vendo que não que isso é uma só que isso se torna vai se tornando uma força tão importante para promover mudanças que essas mudanças começam a refletir na atitude do congresso por que o congresso está muito mais ativo hoje do que estava há dois anos atrás sim os movimentos de rua foram muito importantes mas hoje houve um vácuo de poder o descrédito hoje do poder executivo fez com que o poder migrasse para o legislativo e o legislativo hoje assumiu as rédeas e o legislativo tem uma coisa muito importante que você mencionou antes que existe essa pluralidade e diversidade de interesses lá as pessoas são obrigadas a discutir e a chegar a um termo comum e que aquilo se torne lei e seja aprovado por todos então é uma coisa que não existe muito no executivo hoje parece que o executivo é tudo comando e controle algum disso tem que fazer todo mundo vai e faz e no parlamento isso não existe você precisa chegar a um consenso em torno de todos os partidos e o Brasil é muito bom dos consensos nós somos uma sociedade que evitamos grandes revoluções por causa dessa nossa arte do consenso por outro lado isso retarda a velocidade das reformas ou seja não há dúvida que uma sociedade que sempre busca o consenso o tempo inteiro faz com que as reformas caminhem de uma maneira muito mais lenta do que mudanças bruscas mas isso é um valor importante para nós brasileiros e que eu acho difícil nós mudarmos ou seja nós temos que continuar aproveitando a nossa habilidade de criar consensos para avançar com as reformas Luiz Felipe Tavila obrigado uma vez mais muito obrigado obrigado pela entrevista foi ótimo e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?